Música Vem amor que a hora é essa Vê se entende a minha pressa Não me diz que eu tô errado Eu tô seco, eu tô molhado Deixa as contas que no fim das contas O que interessa pra nós Fazer amor de madrugada Amor com jeito de virada Fazer amor de madrugada Amor com jeito de virada Larga logo desse espelho Não reparou que eu tô até vermelho Tá ficando tarde no meu edredom Logo o sono vai Essas contas Fazer amor de madrugada Amor com jeito de virada Amor com jeito de virada Música Fazer amor de madrugada Amor com jeito de virada Fazer amor de madrugada Amor com jeito de virada Amor com jeito de virada É cada manhã, não procure saber onde vou Meu destino não é de ninguém, eu não deixo os meus passos no chão Se você não entende, não vê, se não me vê, não me entende Não procure saber onde estou, se o meu jeito te surpreende Se o meu corpo virar-se sol, minha mente virar-se sol Mas só chove, 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 chove Se um dia eu pudesse ver meu passado inteiro E fizesse parar chover nos primeiros erros O meu corpo viraria sol, minha mente viraria Mas só chove, 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 chove Se um dia eu pudesse ver meu passado inteiro E fizesse parar chover nos primeiros erros O meu corpo viraria sol, minha mente viraria Mas só chove, chove, chove O meu corpo viraria sol, minha mente viraria sol Mas só chove, chove, chove "'Shopeep, chove, 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 chove' Jardim, Jardim Jardim, Jardim Jardim, Jardim Jardim, Jardim Jardim, Jardim Jardim Jardim, Jardim Jardim Jardim, Jardim Jardim, Jardim Jardim, Jardim Jardim, Jardim 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 É que eu uso o perigo e até se abençoar Se eu não me entenda Assim pude trazer você de volta pra mim Eu descobri que é sempre só você Que me entende pelo início ao fim E é só você que tem a cura Tem o vício de insistir nessa saudade que eu sinto De tudo que eu ainda não vi Quem me der ao menos uma vez acreditar por um instante em tudo que existe E acreditar que o mundo é perfeito e que todas as pessoas são felizes Quem me der ao menos uma vez Fazer com que o mundo saiba que seu nome está em tudo E mesmo assim ninguém lhe diz ao menos obrigado Quem me der ao menos uma vez Como a mais bela tribo dos mais belos índios Não ser atacado por ser inocente Eu quis o perigo e até se abençoar Se eu não me entenda Assim pude trazer você de volta pra mim Quando eu descobri Quando eu descobri que é sempre só você Que me der ao menos uma vez Que me der ao menos uma vez Que me der ao menos uma vez Tentei chorar e não conseguir Que me der ao menos uma vez Que me der ao menos uma vez Que me der ao menos uma vez E aí E aí Tire suas mãos de mim Eu não pertenço a você Não é me dominando assim Que você vai entender Eu posso estar sozinho Mas eu sei muito bem aonde estou Você pode até duvidar Acho que isso não é amor Será só imaginação? Será que nada vai acontecer? Será que é tudo isso em vão? Será que vamos conseguir vencer? Espeleremos entre monstros Da nossa própria criação Serão noites inteiras Talvez com medo da escuridão Ficaremos acordados Imaginando alguma solução Pra que esse nosso egoísmo Nasceu ao nosso coração Será só imaginação? Será que nada vai acontecer? Será que é tudo isso em vão? Será que vamos conseguir vencer? Vigar pra que ser sem querer? Quem é que vai nos proteger? Será que vamos ter de responder Pelos erros a mais Eu e você Ela adora me fazer de otário Para entre amigas ter o que falar É a onda da paixão paranóica Praticando o sexo como um jogo de azar Uma noite ela me disse Quero me apaixonar Como quem pede desculpas pra si mesmo A paixão não tem nada a ver com a bondade Quando bate o alarme de um louco desejo Não dá pra controlar Não dá Não dá pra planejar Eu ligo o rádio e blá 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 eu te amo Não dá para controlar Não dá Não dá pra planejar Eu ligo o rádio e blá 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 eu te amo E sua vida burguesa é um romance Um roteiro de intrigas Pra Felim me filmar Cercada de drogas De amigos inúteis Ninguém pensaria Que ela quer namorar Reconheço que ela me deixa inseguro Sou louco por ela e não sei o que falar O que eu quero é que ela quebre a minha rotina Que fique comigo e deseje me amar Não dá para controlar Não dá Não dá pra planificar Eu ligo o rádio E blá 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 Eu te amo Não dá para controlar Não dá Não dá pra planificar Eu ligo o rádio E blá 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 Não dá para controlar Não dá Não dá Não dá pra planificar Eu ligo o rádio E blá 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 Não dá para controlar Não dá Não dá Não dá Não dá para planejar Eu ligo o rádio E blá 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 Não dá Não dá para controlar Não dá Não dá Não dá Não dá pra planejar Eu ligo o rádio E blá blá, blá 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 Esse amor não dá para controlar Não dá, não dá pra planejar Eu vivo no rádio e blá blá Esse amor Eu vivo no rádio e blá 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 Há muito tempo que eu já dizia Toda essa chifra não te garante Você não sabe a arte de saber andar Nem salto alto, nem escada rolante Sua vida não tem muito sentido Sempre em dia com o seu atraso Mas e daí ela se arde tão chique Traz você destino por qualquer acaso Cadê uma pose? Decadons, só velho, elegons Decadons, só velho, elegons Décadons, só velho, elegons Décadons, só velho, elegons Oh, 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 oh A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL 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 Música Nada ultrapassa a velocidade do amor Venha de onde vier, seja como for Subitamente o tempo parece parar Nada acontece distante do teu olhar E eu aqui sozinha esperando você chegar Enquanto o digital do relógio parece avisar Que no balanço das horas tudo pode mudar Que no balanço das horas tudo pode mudar Eu acho que ele não vem, não, não, não Ele não vem, não Não, 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 não Ou será que virá? Música Volto para casa fazendo trapaças pra dor Seja o que Deus quiser, seja o que for Me ligo na televisão e o tempo passar Música Mas todos os anúncios afirmam que é bom amar E dentro do meu peito não tem jeito, bate paixão Sou um beijo pra ficar louca, daqui a pouco posso virar Música E no balanço das horas tudo pode mudar E no balanço das horas tudo pode mudar Eu acho que ele não vem, não, não, não Ele não vem, não, não, não Ou será que virá? Música Música E dentro do meu peito não tem jeito, bate paixão Ao som pés pra ficar louca, daqui a pouco posso virar Música E no balanço das horas tudo pode mudar E no balanço das horas tudo pode mudar E no balanço das horas tudo pode mudar Eu acho que ele não vem Ele não vem não Mas será que virá? Será? Será? Com alguma explicação Com alguma explicação Depois da última noite de chuva Chorando e esperando Amanhecer Amanhecer Às vezes peço a ele Que vai embora Que vai embora Camila Camila Eu que tenho medo até de suas mãos Mas o ódio cega e você não percebe Mas o ódio cega Eu que tenho medo até do seu olhar Mas o ódio cega e você não percebe Mas o ódio cega Eu que estou fazendo a minha fila Maragossa A alcança do silêncio Daquelas tardes Daquelas tardes Da vergonha do espelho Daquelas marcas Daquelas marcas Havia algo de insano Naqueles olhos Olhos insanos Os olhos que passavam o dia A me vigiar A me vigiar A me vigiar A me vigiar Camila 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 Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí Meu amor E aí 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 O amor de verão tá na pele, tá no ar, tá nos olhos de quem dá, tá no costo do limão. O amor de verão corre rios pelo mar, tem mais chance de brilhar e tem outra vibração. Quando você passa, dá de graça a tentação, onde há fumaça, assombrejo. A febre do desejo dispara o coração, quando ao fundo eu te vejo dentro do maior nau, ou nau. Quando ao fundo eu te vejo dentro do maior nau, ou nau. Quando ao fundo eu te vejo dentro do maior nau, ou nau. Quando ao fundo eu te vejo dentro do maior nau, ou nau. Quando ao fundo eu te vejo dentro do maior nau, ou nau. Um amor de verão. Perdi a hora, mas encontrei você aqui. Desde aquela noite eu nunca mais me entendi. Você levou meu coração e levou o meu olhar. Eu sigo cego, infeliz, querendo te encontrar. Pra conversar, te convencer, te confessar, quero só você. Não esquecer. Não esqueci seu nome, seu rosto, sua voz. Outro dia eu te vi numa tarde tão veloz. Você passou. Você passou no circular, pela praia do Leblon. Corri atrás, tarde demais, perdi a condição. De conversar, de conversar, quero só você. Sei que isso não tem importância, pra você não faz sentido. Mas a noite aumenta a distância, me perdi no teu caminho. Me encontrei falando sozinho, sigo sempre sem destino pra te encontrar. Pra conversar, te convencer, te confessar, quero só você. A vida tem dessas coisas, olha só nós dois aqui. Presos num elevador, uma noite sem dormir. Zero hora no relógio, legal, você está aqui. E amanhã, pela manhã, a gente pode sair e conversar. Pra conversar, te convencer, te convencer, te confessar, quero só você. Eu 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 quero só você. Boa noite, rainha. Boa noite, rainha. Como vai? Sou seu coringa ou seu ar? Eu vou quase droga, hein? Eu quero só você. deer que eu tô quase droga ou seu ar. Eu quero só você. Eu quero, ó erkennen você. Eu quero só você. Eu quero, ó. Eu quero uma senhora des Picinas com擊 me. Como vai? Como vai? No meio da noite você chama Eu venho como um fogo incendiar sua cama Não se afogue meus beijos, não se afogue, venha devagar E amanhã eu prometo eu vou voltar Boa noite, meu amor Meu amor A vida é arte do saber Quem quiser saber tem que viver Trago um mundo novo pra você E daí? Tudo bem? E você? Como vai? Os aventureiros entram em cena Voando bem alto ao som do planeta Cavalos alados e seus cavaleiros brincam ao luar Tomando de assalto o dia que vai chegar Boa noite Até já Até já Até já Até já Tchau 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 Meia noite no meu quarto Tchau 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 A veneno O mundo é pequeno Demais pra nós dois Em toda cama Que eu durmo Só dá você Só dá você Só dá você Seus olhos verdes No espelho Brilham para mim Seu corpo inteiro É um prazer Do princípio ao sim Sozinho no meu quarto Eu acordo sem você Fico falando pras paredes Até anoitecer Menina veneno Você tem um jeito sereno de ser E toda noite no meu quarto Vem me entorpecer Me entorpecer Me entorpecer Yeah, 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 yeah E esse bar Menina, veneno, o mundo é pequeno demais pra nós dois Em toda cama que eu durmo, só dá você, só dá você, só dá você Meia-noite no meu quarto, ela vai sentir Eu ouço passos na escada, eu vejo a porta abrir Você vem, não sei de onde, eu sei, vem me amar Eu nem sei qual o seu nome, mas nem preciso chamar Menina, veneno, você tem um jeito sereno de ser E toda noite no meu quarto vem me entorpecer Me entorpecer, me entorpecer Menina, veneno Menina, veneno Menina, veneno Menina, veneno Menina, veneno Menina, veneno Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal